Foi só um sonho Foi só um insight Durou muito pouco Doeu muito mais Foi trailer de filme Ensaio de orquestra Foi jogo suspenso No auge da festa Foi curto intenso Canção de Caini Foi meio Almodová Foi meio Fellini Foi como um cometa No céu da cidade Foi breve promessa De felicidade Eu morro de saudades Do que era pra viver E vivo da viagem De reencontrar você Meus olhos do passado No futuro que nem sei De tantas outras vidas Mil pontos de partida E todos os detalhes Do que não aconteceu Repetem o roteiro Pra mostrar você e eu O filme recomeça Nunca chega ao fim E nessa nova vida Não tenha despedida Foi só a voz guia Foi nem a metade Nem a metade Foi estrela guia Foi tanta verdade Um mero rascunho Um mero rascunho Um mero rascunho Mas foi divindade Foi divindade Grafite no muro Da minha saudade Eu morro de saudades Do que era pra viver E vivo da viagem De reencontrar você Meus olhos do passado No futuro que nem sei De tantas outras vidas Mil pontos de partida E todos os detalhes Do que não aconteceu Repetem o roteiro Pra mostrar você e eu O filme recomeça E nunca chega até o fim E nessa nova vida Não tenha despedida Não tenha despedida Não tenha despedida Paraommar ele A Dia de Pensar Pla